Fala, Leão! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral e é uma leitura de previsão para o mês de dezembro. Pode ser que algumas informações já estejam ressoando para você, o tempo é diferente para cada um. Então, não ache que você tenha que forçar alguma coisa que está aqui nesse vídeo, é o que eu sempre falo. Não tente forçar nada para você. Dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do seu mapa. E é isso, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, comentar e interagir. Certo? Foi. Vamos lá, gente. Hoje eu deixo a janela aberta. A luz fica diferente, outra vez que eu deixo. Peraí, gente, que eu sou muito enjoada com câmera. Está torto. Agora foi. Vamos lá. Leão, vou estar abrindo com o Angelário, um para quem tem só o Lua, Vênus Ascendente, Júpiter. Energia aí que vai começar a reverberar no mês de dezembro. O Anjo do Frio, o Anjo do Tempo, o Anjo da Chuva, Matariel e Chelegiel, que é o Anjo do Frio. Momento de Cura. O Anjo da Música. Quer dizer, da música não, do som. Eu não sei aqui, ô Leão, se vocês estão lidando com uma situação, se vocês estão afastados de alguém. Pode ser que tenha acontecido algum término para alguns ou vai acontecer. Mas se não acontecer, eu tenho uma reflexão aqui sobre alguma questão que vocês estão vivendo. Que vocês se identificam muito. Pode ser um relacionamento, tá? Que vocês se identificam, que vocês têm, sei lá, vocês têm uma certa afinidade se for uma pessoa. Mas sabe quando você está numa situação que você percebe que aquela situação, ela não vai resolver traumas do seu passado? Não vai resolver. Não vai resolver aqui. A energia, ela pode estar espelhada, tá? Mas tem essa consciência do que aconteceu muito lá atrás, em qualquer aspecto da sua vida. Só que essas situações, elas acabam reverberando em alguma área específica. Ou é financeira, ou é romance. Eu estou sentindo que para alguns pode ser na área romântica. Não sei porquê, mas eu senti isso aqui. Então, talvez tenha... Vocês vão começar a perceber isso em dezembro. Um certo julgamento, uma certa percepção referente ao outro. E você não precisa estar num relacionamento. Às vezes você pode conhecer uma pessoa em dezembro, tá? Ou se você se afastou de alguém, vem, começa a vir todo um questionamento, uma reflexão sobre a relação. Porque a gente tem também esse anjo do tempo aqui, que eu vejo como reflexão. E tempo de cura. Para você entender que certas posturas suas, ou de alguém, não foram bem... Não foram curadas. Não vou nem falar curadas, porque tudo vai depender do que aconteceu com cada um, né? Mas não foram muito bem digeridas. Tem uma coisa, assim, para alguns leoninos, de tapa-buraco. Então, eu sinto que em dezembro... Eu não sei porquê, mas tem uma revolução, não. Uma resolução aqui, através de um processo de cura extremamente profundo, Que envolve solidão. Não é solitude. Porque a energia que eu sinto, não é que... Não é que vocês não conseguem, por exemplo, estar num relacionamento. E quando a pessoa vai viajar, vocês não ficam bem. Não, não estou sentindo que é esse caso aqui. Eu sinto que vocês sabem lidar muito bem com a solitude de vocês. Mas vocês não sabem lidar com a solidão de vocês. Por quê? Porque quando vocês estão num processo de solidão, Vocês começam a refletir sobre situações que vocês estão ignorando. E aí que está o ponto. Como eu falei no início, tem uma situação específica, Que vocês foram forçados a se afastar, a terminar. Ou vocês vão ter que fazer isso em dezembro. Para cada um vai ser um aspecto específico, tá? A gente vai ver com o tarô. Mas que vai ser fundamental... Pra você... Se permitir chorar aqui. Eu não estou sentindo que alguns leoninos estão chorando. Pode ser que alguns estejam até chorando, mas não sabendo por quê. Por quê que eu estou chorando? Sabe? Não tem aquela verdadeira emoção do choro. Então, eu estou sentindo que o mês de dezembro, para vocês, Vai ser muito assim... Muito voltado para essa parte emocional. De cura, de reflexão. Mas referente... É como se uma pessoa, uma situação, pode ser uma amizade também, Te remetesse a essas memórias. E tendo esse anjo do som... É como se tudo fizesse sentido e você conseguisse organizar dentro de você o que precisa ser eliminado. Exatamente. Então, aqui, a gente não está falando de solitude. Aqui, a gente está falando de um processo em que alguns leoninos vão precisar passar em dezembro E que tem a ver com solidão, nesse caso. Porque a sensação que eu tenho é que, ao longo do tempo, não precisa ser aplicado para a parte amorosa, tá? Mas, ao longo do tempo, vocês podem ter pulado de galho em galho Em trabalhos, em relacionamentos amorosos, em festas, em baladas, em situações... Qualquer situação aí... Vou estudar isso para não ficar no tédio, no ósseo, sei lá... E não refletindo sobre o que precisa. E tem muito uma coisa aqui, Leão... Para alguns, tá? Não é para todo mundo... De... Sabe quando a gente... Acaba dando conselhos que a gente não consegue... A gente dá conselhos para certas pessoas, mas que a gente não consegue nem... Cumprir, ou que a gente não consegue... Sabe? Agir da forma como a gente está aconselhando o outro. É isso que está me falando aqui. Por isso que esse tempo... Essa energia do antes do tempo é necessária. Para vocês refletirem se está fazendo sentido o que vocês estão falando. A maneira como vocês estão agindo. E se vocês podem até estar agindo no automático. Com base... No que vocês não conseguiram digerir lá de trás. Então, assim... Se é para estar num relacionamento... Por estar... Fique sozinho. Se é para estar num trabalho... Em que você não dedica amor... Você só quer trabalhar... E ponto. Não tem meta, não tem objetivo... Não tem nada... Fica desempregado. Então, o dezembro vai te pedir o seguinte... Que eles estão pedindo... Que eu estou sentindo aqui já lá de casa. Você só manifesta o que exatamente você quer... E eu não sinto assim... Ah, uma pessoa... Pode ser uma pessoa específica, tá? A partir do momento... Em que você conseguir olhar... Para um aspecto muito importante... Que se chama solidão. A solidão. Ah, mas... Se sentir sozinho é muito ruim. Mas eu acho que é... Eu acho que é nesse lado negativo... Nesse lado ruim... Que vocês vão... Dar valor aqui... A vocês mesmos. A história de vocês... A vida de vocês. Vamos ver aqui... Arcanon... Boa sorte. Arcanon... Início de mês... Dois de ouros... Embaixo do... O anjo do tempo... Gente... Aqui... Aqui... Eu não sei se essa mensagem... Vai ser um puxão de orelha... Eu não sei se é... Nessa pegada... Mas tem aqui... Um certo... Chacoalhão... De... No sentido do seguinte... Como que você vai conseguir... Manter alguma coisa na tua vida? Uma relação? Um trabalho? Eu não sei... Se você não sabe... Lidar... Se você não está conseguindo lidar... Com aspectos do seu passado? Eu sei, gente... Que o processo de cura é lento... E cada um... Sabe aí... Como digerir... Como levar... Certas coisas... Mas a sensação que eu tenho aqui... Para alguns leoninos... É de... Desequilíbrio... Não é assim... Excesso de trabalho... Não... É desequilíbrio... Nesse caso... Eu estou sentindo isso... É aquela coisa assim... Um dia vai melhorar... E nunca melhora... Um dia... Minha relação vai melhorar... Mas não melhora... Meado mês... Então aqui é o seguinte... Chegou o momento... O anjo do tempo... De soltar uma situação... Soltar um... Se você virar... Para alguém que você goste... Sei lá... Um relacionamento... E fala assim... Cara... Eu não estou pronto... Eu não estou pronta... Para levar mais uma relação... Eu preciso cuidar do meu psicológico... Preciso cuidar de mim... Preciso cuidar... Você está sendo sincero com você... Eu acho que eu falei isso em alguma leitura... Para Leão... Não me lembro qual... Mas falando sobre essa questão da sinceridade com você... Porque a partir do momento que você é sincero com você... Você é sincero com outra pessoa... Você não está enganando ninguém... Aí... Como a pessoa vai interpretar... Já é problema ideal... Mas se você deixar tudo muito claro... Definido... É o seguinte... Eu penso assim... Eu acho que pode ser assim... Não que você vai mandar na situação... Mas eu acho que é assim... Assado... Para mim... O que você acha? Ah... Legal... Beleza... Então vamos juntos... Vamos... Ah... Não está legal... Então cada um para o seu campo... Então tem essa coisa aqui... Tipo... Primeiro você definir o que é bom para você... Não pegar uma outra situação... Tentar convencer a outra situação... Ou pode ser um trabalho também... Né? E você ir levando... Ah... Meu Deus... Mas eu não me resolvi... Aí a outra situação também... Está uma coisa... Então assim... Fica sozinho... Sozinho... Ou vê crescimento ou não vê... Ou fica no desequilíbrio... Meado do mês... Meado do mês... Olha aqui... Quatro de ouros... Eu não estou enganada... Gente... Embaixo do anjo da chuva... E está chovendo... Olha que doideira... Gente... A minha energia... Eu não estou enganada... Eu não sei se aqui também... Tem aqui um período de dificuldades financeiras... Aperto financeiro... Ah... Rei de paus... Zé namorado... Cinco de copas... É... Mas assim... De modo geral... A gente está falando de algum tipo de apego... Algum tipo de apego... Sendo você estando numa relação... Podem inverter os papéis... Tá... Estando numa relação... E é tudo muito assim... É do meu jeito... E ponto... E acabou... Mas aí você não se permite... Sentir... O crescimento dessa relação... Ou pode ser também um trabalho... Em que vocês estão acostumados com o ritmo na área profissional... Ou com uma determinada forma... Não só a forma de trabalhar... Mas com um determinado trabalho específico... E aí o universo falou o seguinte... Olha... Chegou o momento de você movimentar... Fazer essa roda girada... Tá muito aqui ó... Na mesmice... Vamos soltar isso aí... Vamos fazer diferente... Vamos estimular o seu processo criativo aí... Final do mês... Rei de copas... Olha... Tá vendo... Tá vendo... O anjo do frio com o rei de copas... Gente... O que que eu sinto aqui? Que a gente tem a gente de câncer, peixes e escorpião... Vocês podem ter no mapa... O que que eu tô sentindo aqui? O seu lado leão... Aqui... Pra alguns leoninos... Tá... Não são pra todos... É... O lado... Sensível... O lado intuitivo... Tá um pouquinho apagado... Até mesmo pra... Na área profissional... Aqui... Tá... E eu não tô falando pra quem trabalha com espiritualidade... Eu tô falando pra... Mano... O que que eu tô fazendo... No meu trabalho? Eu tô me dedicando com amor... Ou eu tô me dedicando no automático... Como eu falei... Então precisa desse... Tá... E isso vale pra relacionamento também... Ah... Eu tô porque eu tô... E aí eu acabo condicionando a relação... Ou eu acabo deixando a pessoa se... Se condicionar... Sabe... Então aqui... Pede sensibilidade... Nesse mês de dezembro... Eu tô sentindo vocês... Focando nessa parte de sensibilidade... Eu não sei se tem pra alguns aqui... Descoberta de gravidez... Tá... Pra quem tá num relacionamento... Ou querem adotar... Também pode ser... É... E com menos cobrança... Com vocês... Com o outro... Eu acho que é mais pra vocês... Porque quando a gente fica... Se cobrando muito... A gente cobra também... Então dá o seu melhor... Mas... Vá até onde dá também... E se abra... Pra essa... Pra essa experiência emocional... Três de ouro... Seis de copas... Três de copas... A sacerdotisa... Oito de ouros... A estrela... Eu... É... Ô Leão... Aqui é o seguinte... É... A espiritualidade... Ela tá abrindo... Agora em dezembro... Pra vocês... A partir de dezembro... Né... Um portal... Pra que vocês se conectem mais... Com a espiritualidade de vocês... Tá... Porque... Ou você... É aquilo que eu falei... Ou vocês estão muito apegados na matéria... Ou na forma como vocês acham... Que tem que ser alguma coisa... E não estão... Estimulando a intuição de vocês aqui... Tá... Uhum... Ou... Vocês... Eu acho que vai entrar no mesmo ponto... Ou vocês estão querendo... Gente... Sim... Eu sempre... Gente... Eu sou a pessoa mais assustada do canal... Desculpa... Nossa... Que suja... Ou vocês estão... É... Achando que a forma que vocês estão... Desenrolando uma situação... Trabalho... A visão de um de vocês... Vai ter que ser assim até morrer... Que vocês estão certos... E tem que... Desculpa... Mas é o que eu tô vendo aqui... E aqui tá falando o seguinte... Não é por aí... Cadê a intuição de vocês? Cadê a empatia de vocês? Vamos ver o contradeque? Dente da luz... Pode ser um puxão de orelha... Ah... Mas não tá fazendo sentido pra mim agora... Não tô entendendo nada... Eu quero pensar com o outro... Gente... Mas não tá fazendo sentido... Tá... Claro... Pra dezembro, gente... Pra dezembro... Então pode ser que rola uma situação em dezembro... Que todo esse questionamento vai chegar... Aí você vai falar assim... Pô... Verdade... O que a Amanda falou... De lá pro meado de dezembro... Não... Verdade... Agora faz sentido aquilo que ela falou... Não tô dando muita atenção disso pro meu parceiro... Eu tô exigindo demais dele... Ou eu tô trabalhando demais sem ter... Essa pegada mais assim... Do que que eu tô fazendo aqui... Do porquê que eu tô desenvolvendo isso... É por dinheiro ou porque eu tô... Ou porque eu amo... Então tem esses questionamentos... Eu estou sentindo aqui... Uma energia de catarse... Catarse... Super necessária... Super necessária aqui... Pra que vocês... Olhem pra um lado que vocês estão fingindo que não estão olhando... Vocês estão fingindo... Videntes da luz... Início de mês... Nossa... Já pularam duas... Eu vou aceitar... Olha aqui que eu falei... O que que eu falei... Rei de espadas e o diabo... A gente tem lei de capricórnio... Fundo de deck... Pagem de pau... Sete de pau... Doito de copas... Gente... Tem alguma situação que vocês estão controlando... De uma forma... Tão nociva... Ou pode ser alguém no campo de vocês... Que tá controlando uma situação... Que você tá no meio da situação... Tá... Que não tá legal isso... A pessoa quer tentar te manter... Ou você quer tentar manter alguma coisa... E só depois você vai se dar conta... De que tem alguém... Visando o próprio ego aqui... E não tá legal... E se for com relação à parte financeira... Tem que reavaliar as suas intenções aqui... Tá... Mas vamos ver... Mais uma... Aí... Energia de vocês... A força... Ihhh... Rei de espadas... O diabo e a força... Pra mim não é uma combinação legal... Isso aqui pra mim me remete a algum tipo de relacionamento abusivo... As de paus... Quatro de paus... Pode ser que alguns aqui... Estejam tendo comportamentos... Ou estavam realmente em algum relacionamento abusivo... Tá... Pode ser relacionamento amoroso... Pode ser um relacionamento profissional... Alguma coisa nesse sentido... E que por muito tempo levou... Foi fazendo isso... Que as vezes a pessoa faz... Mas ela não tem consciência do que tá fazendo... E aí... Terminou... Se afastou... Foi embora... Ficou esse sentimento de tipo... Putz... O que que aconteceu... Eu preciso reavaliar essa postura aqui... E aí... Vem esse momento de catástrofe... Do que? Faltou sensibilidade nessa situação... Meados de mês... Então aqui é o seguinte... Iniciar dezembro... 2023... De uma maneira completamente diferente... Seja você... Ou alguém no seu campo... Que precisa... Vazar... Que precisa mudar de postura... Enfim... Quatro espantáculos... Tem muito uma coisa do ego aqui... E se for uma questão financeira... Cuidado... Rainha de pausa... Além de vocês... Mais uma... Porque a gente já tem um casal... O Eremita... Eu falei... Aqui eu sinto que é solidão... Que é solitude... Mas eu falei muito dessa coisa de solidão... Seja copas... Gente... Aqui tá pedindo pra vocês reviverem bons momentos... Mas saindo de uma situação... Ou... Tô num trabalho... Tô ganhando bem... A coisa tá indo... Coloque outro tipo de intenção... Uma intenção mais de verdadeira... Mas não uma intenção de acumular bens... Então no meado de mês... Tem um... Um... Mais uma... A lua... Gente... Meado de mês... Vai vir uma catarse aí... Profunda... Tem uma catarse profunda aí... No meado de mês... Que vai definir o rumo das coisas aqui... Que vai fazer... É como se você... Sabe como assim... Você tá... Eu vou dar esse exemplo aqui... Porque eu acho que vai fazer sentido pra algum... Nossa... Dez ouros... Quatro de espadas... Três de copas... Dois de paus... Sabe quando você... Passa por um momento da tua vida... Você tá lá num relacionamento... De muito tempo... Ou você... Acha que você tá bem num relacionamento... De repente... Vem uma catarse... Que faz você questionar... Tudo que você tá vivendo... E aí que você precisa ter atenção... Não que o que você esteja vivendo... É algo ruim pra você... Mas a maneira de você magnetizar... A maneira de você se relacionar com essa pessoa... A maneira de você intencionar esse trabalho... A maneira como você vê... Como você fala... Como você age... Como você magnetiza uma situação... Ela fala muito mais sobre o seu passado... Tá? Do que com o seu presente... Não estou sentindo aqui... Alguns leoninos vivendo no momento presente... É a mesma coisa estar num relacionamento pra pensar em ex... Sabe aquelas pessoas que... Pô... Estão há três anos... Quatro anos num relacionamento... Mas pensa em alguém lá... Sei lá... Meu primeiro namorado... Meu primeiro namorado... E fica pensando... Estou falando que é exatamente isso... Mas é meio que isso aqui... Então é o seguinte... É aquilo... Ser sincero com você e com a situação... Independente do que seja... Se você tá pronto... Beleza... Se você não tá pronto... Mete o pé... Porque aqui... A tendência de entrar num... Você... Em uma outra situação... Entrar num processo de melancolia... Pra quase depressão... Porque um passado... Ele não foi visto da forma como precisa... É grande... Porque aqui não tô vendo... Alguns leoninos vivendo no momento presente... Não tô... Então é mais fácil você falar... Eu não superei algo... E eu preciso curar esse algo... Pra estar com alguém... Pra começar um trabalho... Ou pra me dedicar melhor... A uma situação... Do que se manter numa situação aqui... E acabar controlando algo... Controlando a situação... De uma forma nociva... Abusiva... Ah, não sou eu... Então é a pessoa que você tá lidando... Se for uma nociva... Se for amizade... Se for profissional... Se for pai e mãe... Rei de copas... Olha... Não, não é possível isso aqui... Leão... Gente, não é possível... A sacerdotisa... Gente... Eu fico empolgada... Porque a confirmação de que a minha intuição não tá errada... E essa carta fala de que é de intuição... Eu sei que... Rei de copas... Com a sacerdotisa... Eu vejo como... Eu tenho muitos sentimentos por alguém... E com esse anjo do frio... Eu vejo... Também... Né... Essa questão de afastamento... De tal... De término... Sei lá... Se foi isso... Pode ser uma confirmação de um sentimento que eu tenho por alguém... Mas por que que isso que eu falei vai acontecer por alguns... Se vocês se afastaram de alguém... Por quê? Porque vocês estão olhando pra vocês... Estão estimulando a intuição de vocês... A gente tem muitos leoninos aqui... Que estão racionais demais... Se a gente viesse pra esse plano... Pra ser 100% racional... Cara... A gente... Mano... Não sei nem o que a gente seria... Já... Sei lá... Você tá entendendo? Então a gente vem pra esse plano pra sentir... E eu sinto que em dezembro... Esse estímulo... Ele vai acontecer... Eu tenho uma sensação... De que alguns estão... Sérios... É... Sérios não... É... Rindo... Mas por dentro... Não tá bem... Então aí... A pergunta que eu te faço... Por que que você ainda se mantém numa situação? O que que ela te traz? Ela te traz conforto? Ela te acolhe? Aqui eu não tô sentindo acolhimento não... Eu tô sentindo que essa situação... Ela preenche... Algo... Que você não quer resolver... É como se alguém viesse com uma solução temporária pra você... Mas ela não resolve o seu problema... A roda da fortuna... As de ouros... Dois de copas... Oito de espadas... A gente pode estar falando sim de relacionamento e afastamento... Mais uma... Rainha de copas... A gente tem um casal... Mais uma... A gente tem duas figuras intuitivas aqui... Se vocês sentirem então a necessidade de em dezembro se afastar de alguém... Pensar... Ó meu Deus... Aqui tem muito uma coisa de filhos também, tá? Tem uma coisa de... Muito uma coisa aqui... E se alguns estão passando por esse processo de sensibilidade... Estimulam a intuição e tal... É porque tem alguém que tá grávida aí... Quatro de copas... Tá vendo? Gente... Se a gente estiver falando de relacionamento amoroso... Mais uma... Dez de espadas... Aí... Falida imperatriz... Pra alguns tem gravidez sim... Cavaleiro de pau... Dez de espadas... Meio de outro... Olha... Tem uma possibilidade... Se for relacionamento amoroso... Se já se afastou... Ou tomar essa decisão... E depois voltar e resolver... E dar super certo... Ou... Sentar e conversar... Expressar o que sente... E cada um segue o seu caminho... Porque tem... Eu tô assistindo que tem alguém aqui que não tá pronto... Pra receber... Uma... Não sei... Não tá pronto... Não tá pronto... Isso aqui não quer assumir isso... Quer se manter ainda na situação... Tá? Vamos ver aqui com... Anjos do romance... Minha energia ficou... Confiança... Esta situação... Necessita ter fé... A gente pode estar falando sim de romance... A gente pode estar falando sim de um casal que se ama... Que gosta... Mas tem... Pendências emocionais aí... Alguém tem uma pendência emocional profunda... E que não sabe lidar... E acaba agindo de uma maneira abusiva... Pra alguns... Libere-se... É hora de retomar o controle da sua vida... Eu sinto que nesse momento... Se a gente estiver falando de romance... Ou não... Retomar o controle da sua vida... Eu sinto que de uma forma mais... Profunda... Assim... Tipo... Olhar de fato pra você... Jesus... Eu falei sobre isso... Separação... Se anuncia um período longe do seu parceiro... Pode amar sem medo... Química... Ocupe-se de seus problemas familiares... Caraca... Eu falei sobre isso... Mais um... Merece amor... É digno de ser amado... Faça um esforço... Um grande amor merece que se respeitem... Três etapas... Etapas que devem passar... Amor não correspondido... E separação... Tá... Eu não senti uma energia de reconciliação... Tá... Mas... Vai depender de cada situação... Mas nesse primeiro momento... Neste primeiro momento... Há uma necessidade aqui... De cada um olhar realmente... Pra si... Tá... Pergunte o oráculo... Uma... Uma... Energia... Que a gente deixa... Criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa... Quando estabelecemos hábitos alegres... Como um elogio... Reconhecer as qualidades alheias... A também reconhecê-las em você... Cada vez que apontamos o dedo para alguém... Temos três apontados para nós... Mesmos... Não julgueis... Para não ser... Julgados... Julgado... A felicidade é muito mais uma escolha... Do que uma circunstância... Ao olhar para o copo pela metade... Cabe a você decidir... Se está metade vazio... Ou cheio até o meio... Aí entra o questionamento da felicidade... É estar com alguém... Ou estar sozinho... Como você vê a felicidade... Né? Certo... É isso que eu tenho para vocês... Leão... Em breve tem mais vídeos aqui no canal... Beijo...